Horrível, que se você ia conseguir tratar o Ceará, ia conseguir... Ai, que pergunta! Deixa o vinheteiro. Nossa, fedida! Que isso, meu, pelo amor de Deus! Isso é pra testar... Verdida, acho que não. Porque se você não cuida de você, você não vai conseguir cuidar de ninguém. Toma essa, fedida! Boa salva de palmas, né, Filipe? Mandou na cara. Ai, foi tatuado. Mas é meio pertinente o que ele falou? Porque uma... Não, calma. Uma moça... Não é pertinente mesmo, cara. É sim, é muito pertinente. É nada mesmo. Deixa eu falar, peraí, calma aí. Deixa eu falar. Porque uma doutora tão bela, o cara perde o foco do que ele tá falando total. Eu prefiro, se eu for me tratar, com o que o vinheteiro tá descrevendo aqui. O cara chega, ela fala... E você chega, você fala seus problemas, já fica com raiva. A hora que você entra no consultório, vê uma beleza dessa, você desencama, a vida começa a melhorar. Qual o seu problema? Eu falo, pô, ereções longas. Não, o cara vai se tratar e ele começa a se perfazer. Não tem problema mais nenhum. Mas é verdade. Realmente, eu preciso ressaltar aqui, é uma beleza absurda. Conheço, né? Preciso falar, Camila Duma, muito minha amiga, a gente conhece por causa disso. Dudu, só um ponto. Quer colocar, complemente? Não, eu ia dizer que eu não acredito muito em psicologia, mas eu iria no seu consultório. Olha que coisa maravilhosa. Eu preciso não passar a acreditar. A grada observar você paradinha... É isso mesmo. Paradinha! Paradinha! Você vier no meu consultório é pra eu ficar parada. Paradinha! Você sabe onde você se apaixonaria? Pela capacidade intelectual. Porque além do rótulo, dentro tem uma capacidade absurda. Quer dizer, se a parte física abrisse uma porta e se eu tivesse a oportunidade de conhecer o trabalho de um terapeuta, com toda certeza você ia mudar. Ou eu não acredito. Você sabe o que...